Um recado agora importante para os trabalhadores é que termina amanhã, dia 28, o prazo para o saque do abono do PIS ou PASEP referente ao ano de 2021. Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 84 mil trabalhadores que têm direito ao PIS ainda não foram receber o benefício. Essa quantidade corresponde a mais de 71 milhões de reais. O valor que não for sacado até amanhã volta para o Fundo do Amparo ao Trabalhador. Ainda assim será possível sacar, mas apenas pelos canais do Ministério do Trabalho. Para ter direito aos benefícios, o trabalhador precisa ser cadastrado no PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos, ter trabalhado com carteira assinada em 2021 por pelo menos 30 dias, ter recebido em média até dois salários mínimos, o empregador deve ter contribuído para o PIS ou PASEP. Os dados do trabalhador devem ter sido informados corretamente pelo empregador no E-Social para quem é da iniciativa privada ou na RAIS, no caso de servidor público. O valor a receber vai de R$ 110 até R$ 1.320, dependendo da quantidade de meses trabalhados em 2021. É, e você pode consultar se tem direito ao PIS no portal do Governo Federal, que é o gov.br, está aparecendo aí para você, ou também você pode ligar no 158. Já o PASEP, a consulta pode ser feita no Banco do Brasil ou pelo telefone 0800-729-0001. e a consulta pode ser feita no final de Obrigado.